Meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal. Hoje é quinta-feira, dia 26 de novembro. E, gente, ontem eu gravei o vídeo na quarta-feira, que era dia 25, e eu falei que já era dia 26. Então, hoje é, gente, dia 26. E eu, gente, hoje eu vou gravar um pouquinho de tudo que eu vou fazer no decorrer do dia. E, gente, assim, eu comprei hoje a mesa. Acabou de chegar aqui em casa, gente. A minha mesa, ela não é nova. Ela foi usada. Ela já é, gente, de não sei de quantas mãos. Não vou nem falar de segunda mão, porque eu comprei numa loja aqui de móveis usados. Mas ela tá perfeitinha, gente. Assim, ó. Olha ela aqui, ó. Ela é de seis cadeiras. De mandioca também. Vou ver, gente, se vai prestar. Vou ver se eu vou conseguir fazer. Porque essas mandioca, ainda é aquela que eu falei que eu ganhei da minha cunhada. E ela tava congelada. Aí eu tirei ontem à noite, ó, pra ela descongelar e deixei ela na parte de baixo da geladeira. Aí elas tão assim, tão molinhas, porque vocês sabem que quando descongela a mandioca, ela fica mole, né? Caramba, tá cheio de roupa lá. Mayra tá doente, gente, assim, mas não é. Eu lembro que vocês falaram que pode ser aquele vírus e tudo, não é? Não é uma gripezinha, um resfriado dessa mudança e tudo. Mas ela tá melhor, não tá, Mayra? Tá melhor. Então, a Maria já ficou até boa também. Mas, gente, eu vou mostrar pra vocês a mesa aqui. Eu gostei dela, gente. Vocês também vão gostar. Sim, ó, gente. E por coincidência, eu tô olhando agora aqui no vídeo, né, que eu comecei a gravar. Eu já vi que ele parece que é como se fosse quase assim, pegando com o piso também, pra combinar, assim. Ficou bem bonita. Aí, gente, assim, ó. As cadeiras, esse detalhezinho aqui. Mas eu vou colocar um forro aqui. Eu tenho até uma saiona grande ali, que eu ganhei já tem um tempão. E aí, gente, eu acho que eu vou cortar os pedacinhos, pra mim tentar colocar aqui nesse forro, né? Os pés delas, tá assim, ó. Todos têm esse negocinho aqui, ó. Mas é preto, mas parece verde. Parece verde, né, Mayra? É mesmo. Parece um verde. É, eu aqui, ó. Encostei aqui, Mayra, dá pra ver mesmo. É verde, não é preto. É corrigido, foi? Aí, assim, ó, gente. Todas elas, as cadeiras, tão assim, ó. Mas aí, ó, é as outras, ó. Tá tudo assim, boa, firme. E elas é grande aqui, mas é pesada essa pedra aqui, ó. Ela é bem pesadona, uma grusca muito grande. Pra mim, abrir massa de pão, hein, Mayra? É perfeita. Aí, tá os bancos ali, ó, gente, da outra mesa que tava aqui, que eu já tirei, já levei até pro quarto de Mayra, pra ela colocar as coisinhas lá. Vamos tirar essas roupas do arame, né? Mas chama seus irmãos pra vir ajudar aqui também. E assim, ó, gente, ó. E como ficou bonitinho. Eu tô até, Mayra, sem querer forrar nada nela. Porque ela tá tão bonitinha assim. Mas, ó, aí tá uns pratinhos aqui na pia, que eu vou lavar agora. A garrafa tá aqui, porque eu até coloquei quando eu tirei a mesa. E agora, gente, eu vou dar uma limpeza aqui nela, né? Vou limpar ela bem com um pouquinho de água sanitária, que eu tô até aqui na vasilha. Um pouquinho de água sanitária e água. E vou limpar ela toda, deixar ela bem limpinha pra mim começar a fazer o pão. Aí, enquanto a massa do pão descansa, aí eu vou fazer o bolo. Vou ver se vai dar certo o bolo de mandioca com essa mandioca, que já foi congelada. Já limpei, gente, ó, a mesa todinha. Olha como ela tá com brilho. Aí, já vou começar aqui agora, ó, a fazer o pão. Aí, pra fazer o pão, gente, eu nem vou mostrar pra vocês, porque aqui eu já tenho receita desse pão aqui no canal. Aqui é a minha massa do pão. Aí eu fiz, eu falei, não, eu vou gravar, porque eu nem ia gravar como eu falei pra vocês fazendo o pão. Mas aí, vou inaugurar a mesa aqui junto com vocês. Assim também pra vocês verem. Pra salvar a massa de pão, ela deve ser boa. A de plástico, gente, assim, ela era frágil. Quando eu ia amassar, eu tinha que estar, tinha que ter alguém segurando a mesa, que ela ficava fugindo. Aí sempre tinha que ter alguém lá na frente segurando a mesa também. Vamos ver agora. É, gente, a diferença é outra, viu? Pra salvar a massa de pão, ela é muito boa mesmo. Lisinha. Nem se compara com a outra. Acho que eu nunca tive... Não, eu nunca tive uma mesa tão boa pra salvar a massa de pão como essa daqui, é. Essa parece que foi feita já pra isso. Fiz a massa do pão. Aí já coloquei até aqui no forno. Aí como aqui... No forno, mas pra crescer. Aí como aqui, gente, é apartamento. Não tem sol de jeito nenhum. Só se fosse colocar na sacada, ela na frente da casa. Mas não dá. Aí eu vou colocar aqui no forno. O pão pra crescer, gente. Assim, normal, né? Tô até esquentando uma água. Já até esquentou. E aí agora eu coloco aqui dentro, ó. Junto do pão lá. Pra poder pegar calor. Pra poder dar quentura. E o pão crescer, ó, gente. Porque se não for assim... Pão não vai crescer. Aí eu vou deixar ele aí uns 40 minutos. Aí enquanto ele cresce, eu vou fazendo aqui o bolo. Aí a Marinha já tá separando os ingredientes. Já pra fazer o bolo. Vamos ver. Se o bolo não der certo, vai depender dos ingredientes que ela separou ali. Hã? Tá olhando. Aí eu agora, gente, vou fazer. Porque eu inventei de comprar... Foi o coco inteiro. Pra mim fazer ele, pra mim fazer o bolo. Aí agora eu vou ter que quebrar. A Mayra já bebeu a água, ó, dele. Do coco. Ela falou, uma água boa. Essa Mayra é tanta. O que é que tá comendo? Ela quer comer açúcar. Comendo açúcar. Hum. Muito bom. Aí agora, gente, eu vou só quebrar ele. Pra mim tirar a carne dele. Pra não poder bater no liquidificador. Que é tudo batido no liquidificador, gente. A mandioca, o coco. Vai ser tudo assim. Vai ser tudo feito no liquidificador. Não vou ralar o coco. Nada disso. Isso é quebrar, né, gente? Só me tem apartamento. Pra não fazer barulho mais. Vamos lá. Mayra, você tem leite de coco? Leite de coco? Hum. Não, o leite de coco vai ser com coco. Ah. Ó, ó. Ó. Essa Mayra. Precisa na receita aí? Eu vou na receita errada. Por que, Mayra? Queijo ralado. Não, não tem. Mara? É. Hã? Que foi, Maria? Que que foi? Agora eu tô curiosa. Acho que o pessoal de casa também tá curioso. Que que foi, Maria? Eu tô curiosa pra saber. Uai. A questão, né, abrir esse coco. E olha, gente, lotada de prata aqui, ó. Aí eu levantei assim, pra nem dar pra mostrar, pra não dar nem pra ver. Agora eu vou ver se vai quebrar. Vou ter que quebrar assim, Mayra. Vamos lá. Tem nada, gente. É com a colher de pau que vai ter que quebrar. Mas não, Mayra? Vamos ver. Tá. 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 Quebrou, Mayra? Mayra falou que não ia quebrar. O povo usa, pra tirar o coco daqui mais fácil, esquentar. Lá em Alagoas a gente esquentava muito. Sujou até o celular aqui todinho. A gente usava, gente, esquentar aqui, ó. No fogão, a gente colocava aqui, eu acho que quem é do Nordeste já deve ter feito muito isso, pra tirar o... Aqui lá no Nordeste é o que a gente mais usava, era assim, ó, gente. Cadê? Deixa eu virar aqui um pouquinho pra me mostrar. Aí liga o fogo. A gente esquentava lá, até no fogo, ó. Até no... No fogão de leia mesmo, a gente colocava assim lá e soltava. Vou fazer aqui pra ver. Não vou esperar mais não, vou usar. Deixar isso aqui só um pouquinho. Agora, gente, vamos ver, né? Nem tá quente, isso aqui não esquenta, como que parece. E eu acho que eu não deixei esquentar tanto. Aí pode ser que nem solte, ó. Nem fez tanto efeito não, ó. Ah, ia soltar, Mayra, ó. A culpa foi minha, que não vou esperar. Mas eu não vou esperar não, vou tirar assim, porque senão eu vou gastar o gás. Vai adiantar de nada, né, Mayra? Pega uma vasilhinha, Mayra, pra nós ir colocando dentro o pedaço. É muito melhor eu arrumar assim, gente. Assim. Eu puxei, ó. Saiu inteirinho. Aí eu até... Isso aqui até fumaçou, ó. Vamos ver. Vamos ver agora. Tá quente. Ele esquenta, mas não tanto. Acho que tá rindo. Ó. Vamos sair facinho. Ai, tá quente. Ó. Saiu perfeitinho, ó. Agora eu vou só lavar. Nossa, tá uma fumaça aqui dentro de casa. Eu lavei o coco, gente, ó. E cortei eles em pedacinho, ó. Cortei em pedacinho bem pequeno em mim. Não tão pequeno. E agora eu vou bater no liquidificador aqui, ó. Pra mim colocar, pra mim tirar o leite do coco, né. Pra mim fazer aquele leite. Eu vou bater ele duas vezes. Pra não pesar tanto o liquidificador. Já bati, gente, ó. Ele fica assim, ó. O leite. Aqui. Eu vou colocando, gente, assim. Vou colocando o ovo. Aqui. Vou colocar o óleo. Metade do óleo. Bato um pouco. E depois eu coloco a mandioca. Eu bati um pouco. Aí agora eu vou colocando a mandioca. Eu vou colocando a mandioca, gente, aos poucos. Pra bater, porque senão... Que é o liquidificador. Sim, gente. A dificuldade que tem pra fazer esse bolo, quando você já compra o coco ralado pronto, né. Aquele potezinho de leite de coco. É só bater aqui a mandioca. E assim, pra ajudar, a gente sempre tem que ir chacoalhando assim, ó. A gente vai balançando o liquidificador que bate normal. Às vezes ele enterra, mas se a gente balançar um pouquinho, ele vai e ele bate normal. Igual aqui, ó. Já até terminou de bater aquela primeira que eu mostrei pra vocês, ó. Já terminou até de bater. Agora eu vou tirar e vou fazendo a mesma coisa. Depois eu coloco leite de coco, coloco tudo até... Sempre tem que ter um líquido pra poder ir batendo a mandioca. Já bati a massa inteirinha. E essa receita aqui, gente, que eu tô dando, eu fiz duas, né. Eu vou deixar na descrição do vídeo a receita de uma. Aí vocês dobram, caso vocês queiram fazer duas, dois bolos. Aí tá aqui, ó. Fica assim quando a gente bate. Bati com todos os ingredientes que vocês viram lá. E agora, gente, eu vou acrescentar aqui, ó, o açúcar. Tá aqui. E eu vou deixar tudo na descrição, gente. Tudo lá direitinho na descrição do vídeo. E aqui essa vasinha minha que eu peguei foi pequena. Agora eu vou misturar. Enquanto eu tô aqui, gente, misturando, eu lembrei que já passou os 40 minutos do pão e eu já vou logo tirando ele pro forno pra colocar em cima, pra me ligar o forno, pra já deixar o forno pré-aquecido. Também aqui eu vou colocar agora, gente, um pouco de sal, pouquinho de nada, gente. Mais ou menos assim, eu vou deixar de uma colher de chá de sal e duas colheres de sopa de fermento. Mas é porque a receita é dobrada, por isso que eu vou usar duas colheres de sopa de fermento para pão. Mas primeiro eu vou lá ligar o forno. O forno já tá lá, gente, ligadinho, né. Já liguei ele. Ligado o acesso, não sei, já acendi o forno. Aí agora eu vou voltar aqui pra fazer o forno, né, pra terminar o forno. Aí assim, ó, gente, o açúcar já misturou bem. Aí agora eu vou só colocar aqui o sal que eu falei. Mistura. E vou colocar o fermento. A forma já tá aqui untada. Eu já untei ela com óleo. E aí, ó, gente, o bolo como ficou. Olha o tamanho dessa forma. Gente, essa forma é muito grande, tá muito pesada. Aí agora eu vou levar lá pra assar junto com o pão já, né, porque aí já assa tudo de uma vez. Agora, gente, ó, eu vou dar um jeito nessa bagunça aqui que eu fiz. Que é a bagunça que tava aqui. os meninos falaram não, mãe, eu vou lavar. Eu falei, não, eu vou sujando toda hora, toda hora. Nem adianta lavar. Agora eu vou dar um jeitinho aqui porque o que tá sujo aqui é só a pia, gente. O resto não tá sujo, não. Mas a pia eu baguncei bem. E eu tava olhando aqui, gente, pra mesa. Mas eu tô satisfeita demais com essa mesa, gente. Ela é muito bonitinha. Pratos, ó, lá da pia. Já tá tudo limpinho os pratos. Já coloquei até aqui no fogo uma água de café pra fazer um cafezinho. Ih, gente, o bolo não ficou pronto ainda. O pão já ficou pronto. Eu já até tirei. Por isso que é bom quando a gente vai assar tudo junto, o pão e o bolo, a gente fica sempre de olho pra ver o que que assa primeiro. Porque quase, gente, comendo escuido. Fiquei aqui lavando o prato e fazendo uma coisa e outra. Quase comendo escuido e prestar atenção no pão. Aí eu tirei o pão já, ó. Coloquei ele aqui, cobertinho com o pão, né? Os três pães, ó, já ficaram prontos. Aí a pia, gente, igual a paz quando dá, quando a pia fica assim, ó, limpinha. Aqui, ó, gente, o prato tá tudo limpo. E outra coisa, se eu desligar aqui esse filtro, que ele tá... É... Ficou pingando água. E assim, gente, eu sei que vocês deixaram até várias vezes nos comentários falando sobre o forno, microondas, que não pode colocar pano em cima. Mas assim, quando eu vou usar ele, é por conta disso aqui, né, gente? Ó. Mas quando eu vou usar ele, eu tiro, eu tiro o pano de cima. Sim, sim. Eu lembro que vocês deixaram até nos comentários pedras pra me colocar aqui na planta. Aí, gente, pra vocês, eu não posso confiar em Mari, de jeito nenhum. Aí a André falou assim, não, Marcelo, eu não preciso comprar essas pedras, não. Lá onde eu tô trabalhando, tem um monte de pedra bonita, aí você vai gastar dinheiro comprando pedra. Eu trago pedra amanhã, o tanto, se você quiser um saco de pedra, eu trago, que as pedras são lindas que tá lá. Eu vou mostrar, gente, pra vocês qual foi as pedras que a André trouxe ontem lindas pra me colocar aqui nas plantas. Olha aqui, gente, essas pedras, não, esse ali é lindo, esse ali, deixa eu limpar aqui, tá meio, aqui, pronto, melhorou. Esse aqui é lindo, né, Rana? Ei, tá com o olho vidrado aqui, gente, ó, nessa mosca que tá aqui no chão, ó. Aí ele fica assim, ó, pra atacar uma mosca. Dá pra acreditar? Aqui, gente, as pedras lindas que a André trouxe, ontem pra me colocar aqui nas plantas foram essas aqui, ó. Quando a André colocou elas aqui dentro que eu vim olhar, eu quase chorei de raiva, gente, sério. Eu falei, não é possível, não, que a André trouxe foi essas pedras aqui, não, ó. Trouxe essas. Aqui, ó, uma mais feia que a outra, gente. Ó, as condições dessas pedras aqui, ó. Tudo pedra feia. Aí eu acho que eu vou ter que tirar essa planta daqui e colocar ela lá na parte da frente, na entrada da porta, porque eu deixando ela aqui, ó, as condições que tá... Toda hora a gente tem que tá limpando, porque os gatos entram dentro e puxam. Não é, Rana? Rana faz isso, gente. Toda vez, Rana pronta isso aí. Ó, eu acho que todo mundo aqui do canal que tem um marido, o marido é desse jeito igual o André, né? Mas tentou ajudar, né, gente? Tentou ajudar é o que importa. Aqui, ó, gente, já tô coando o café e olha, gente, o que aconteceu com o meu coador? E eu tinha dois e eu joguei fora o outro, sumiu, não sei, aconteceu isso aqui, ó. Vou ter que comprar outro amanhã mesmo já vou comprar outro. E aqui, ó, gente, o bolo já ficou pronto. Esse aqui é os buraquinhos que eu vou furando com a faca pra poder ver se já assou, se já tá prontinho. Mas, olha aqui, ele não fica dourado aqui por cima, não. Pelo menos no meu forno, não, porque eu não tenho o dourador. Se fosse no forno elétrico, com certeza ele ficaria também. Gabrielzinho, tira ali, meu bem. Já deu oi? Ai, gente. Tira o coador daí e tampa a garrafa de café, por favor, viu? E coloca aí, Gabriel vem me ajudar. Aí aqui, ó, gente, eu cortei mortadela, cortei ela toda fininha, assim, com essa faca. Pensa que é uma faca boa, muito boa pra cortar. Aí eu cortei assim, fininha, que é pra eles colocar no pão. Eu cortei assim. Agora, eu vou pegar o pão aqui. Pode colocar lá, viu, meu bem? a coisa. Tá morninho já, ó, tá assim. Mais ou menos morno. Aqui, meu bem, ó. Eu tô com medo de colocar coisa quente aqui na pedra e quebrar a pedra, gente. Desvencar a pedra ou alguma coisa assim. Aí eu não tô colocando, não. Agora eu vou passar o pão pra cá. Assim. Tá bonito, Gabriel? O pão? Tô bonito? E aqui, ó. Como que ele fica, ó. Ficou assim. Tô colocando aqui já pra nós comer. Não é verdade? Você tá do lado da galinha, ó. Não, pode ficar. Tá com medo dela lhe bicar? A pontinha assim pra mostrar pra vocês como que ele fica por dentro. Eu ia tentar, gente, cortar aqui, ó. Mas não deu. Não tem como. Com ele quente do jeito que ele tá, não tem como cortar de jeito nenhum. Então, Gabrielzinho, deixa eu ver. Mostra o pão aqui, ó. Gabrielzinho, tira uma fatiazinha. E olha lá, gente, se não compensa fazer. Compensa fazer demais. Tá pronto, bom? E o Gabriel, gente, já merendamos. Aí eu deixei aqui, ó, tampadinho aqui o pão, a mortadela, o café por Andrezinho e Mayra. Não vieram merendar ainda porque estão terminando de fazer os deveres, né? As atividades dele. Porque nessa mudança atrasou tudo, gente. Eles já estão com uma semana de atraso, que era a correria toda pra terminar essas duas semanas e enviar logo. Finalizar o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Já ia até esquecendo, gente, de falar o preço da mesa. Mas eu tô até com medo, gente, de falar o preço da mesa. Sempre que eu falo o preço tem alguma coisa que eu comprei aqui. Vocês falam assim, foi caro, Marcela. Aqui eu compro mais barato. Você tava, foi caro e tudo aí. Você poderia ter comprado melhor. Mas assim, gente, eu juro, eu quase que não ia falar, né? Tô pensando até, assim, deixar passar, deixar pra lá e não falar de jeito nenhum. O que vocês acham? Você acha que eu devo falar ou não falar? Eu não sei. E você, Puri? Ó, Puri, onde tá ali, ó. Deixa eu ver o que vai ser a opinião de Puri, gente. O que você acha que mamã deve falar, deve? Você acha o quê, Puri? Olha aqui, ó. Olha ali. Você acha que eu devo falar, Puri? É, gente. Tô achando que ele quer dizer que não. Vocês viram que ele não tava de bom humor, não. Olha lá a cara dele. Brincadeirinha, gente. Assim, a mesa, gente. Assim, com seis cadeiras, gente. Vocês viram. Tinha seis cadeiras. As cadeiras tá tudo boinha. Vocês viram. Eu mostrei. O que tinha de defeito, assim, algumas coisinhas aqui e outras ali. Eu mostrei também uma coisinha fácil, simplesinha. Assim, eles subiram ainda o andar até aqui em cima pra trazer ela, que é longe, terceiro andar, viu, gente? Ela foi, gente, 500 reais. Essa mesa aqui, com as seis cadeiras, foi 500 reais. Ela aqui, com esse peso todo aqui pra cima. Por isso, gente, que eu acho, assim, que compensou, gente. Não diga que na cidade de vocês tem mais barato, não. Não diga que foi caro, não. Porque quando vocês falam isso, eu não durmo de noite pensando, pesquisando nas lojas. Será que eu comprei caro? Será que eu comprei caro? E tudo. Brincadeira, a gente pode falar a verdade. Mas foi 500 reais, gente, essa mesa aqui, né? Eu tô satisfeita, gente. Vocês sabem que eu fico satisfeita assim, né? Eu compro, depois você me deixa com a pulga atrás da orelha. Mas até vocês não deixar, eu fico satisfeita com ela e tudo. Aí depois vocês veem comentar, eu fico preocupada, pensando que eu não gosto de passar pra trás, eu não gosto de pedir achado e de, tipo, saber que tinha uma mais barata ali e eu comprei cara. Mas assim, ó, gente, vou mostrar mais um pouquinho. Assim, ela, ó, aqui, de todo lado. Pra vocês verem, gente, que ela tá boinha. Então é isso, gente. Tchau. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a vida e a família de todos vocês. Um beijão no coração de todos. Muito, muito obrigada pelo carinho. E, gente, assim, é brincadeira. Qualquer opinião, qualquer coisa que vocês queiram, pode deixar, gente. Assim que eu recebo de todo meu coração. Eu sei que é pro meu bem também. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.